Só o processamento de filmes radiográficos, é correto afirmar que a gente explicou sobre os principais erros radiográficos num concurso de Manaus, né? E agora, no concurso da VUNESP, ele fala sobre processamento de filmes radiográficos. Pra quem não assistiu aquela aula de Manaus, vamos dar uma breve explicaçãozinha aqui e falar sobre exames radiográficos. Então, a radiografia é um exame complementar, que juntamente com a anamnese, o exame clínico intraestoral, né? Ele é um exame complementar, que vai nos ajudar, juntamente com o exame clínico intraestoral e, se necessário, exames laboratoriais, na elaboração do diagnóstico do paciente. É uma imagem fotográfica obtida por emprego de radiação. Quais as propriedades dos raios-x? Invisíveis, isso você não consegue ver. Propagam sempre em linha reta, né? Então, aquela coisa de, nos desenhos, o cara coloca o espelho, o raio-x bate e volta, né? Nada a ver. Propagam em linha reta, nunca são refletidos, né? Nos desenhos. Podem produzir imagens em um filme fotográfico e causam mudança em células vivas. O aparelho de raio-x é composto pela cabeça do tubo, né? Pelo tubo propriamente dito, o braço extensor, o painel de controle e ele pode ser fixo na parede ou pode ter as rodinhas, tá? Que é o móvel. Lembrando sempre, o avental de chumbo deve cobrir o paciente a partir do pescoço e estender sobre a região do colo a fim de proteger os tecidos reprodutores e tecidos formadores de sangue contra a radiação. Protetor de tiroides. É uma proteção de chumbo flexível colocada ao redor do pescoço a fim de proteger a glândula tireoide, que é altamente sensível à radiação. A baixa taxa de disposição ao raio-x odontológico não demonstrou causar doenças, mas o seu uso minimiza, diminui os riscos. Agora, vamos lá. Em relação ao processamento, vamos ver qual a alternativa correta. As câmaras escuras portáteis podem ser do tipo quarto ou labirinto. Não, né, pessoal? As câmaras escuras portáteis, aquelas que a gente pode se locomover de um local para o outro, eles são chamados de quê? Headbox. A de um tipo quarto ou labirinto são locais para processar os filmes, geralmente em faculdades, né, em centros radiológicos grandes, né, mas aquelas portáteis, né, é a headbox, tá? B. Na parede anterior da caixa de processamento, ou seja, na parte da frente da caixa, deve existir duas aberturas, onde são acoplados tecidos escuros resistentes e longos o suficiente para cobrir metade do antebraço, correto, né? Tem aqueles dois orifícios e aquelas manguitos, né, que a gente coloca a mão para poder processar o filme, correto. As soluções de processamento devem estar dispostas dentro da caixa, da direita para a esquerda, na seguinte ordem, fixador, água e revelador. Não, né? Revelador, água e fixador. D. Dentro das câmeras para processamento do tipo quarto ou labirinto, não deve haver qualquer tipo de lâmpada, né? Precisa ter uma lâmpada, né? Porque senão como que a gente vai guiar? Tá tudo escuro lá dentro, né? Há uma luz, né, que não vai sensibilizar o filme. É uma luz de 7.5 watts, eu acho, se não me engano, tá? Mas tem uma luz, sim. No quarto escuro e o labirinto tem uma luz, sim. Só que ele não vai promover o velamento do filme. E. A caixa de revelação deve estar protegida da luz natural, podendo ficar sob luz artificial e fontes de calor? Não. Ela não pode ficar sob luz artificial e nem fonte de calor. Alternativa correta, alternativa B. Então aqui tá, ó, os locais para colocar o braço e manipular, né, os filmes e fazer o processamento, ok?